Olá, amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Os restos da divisão de um polinômio Px por x mais 1 e por x menos 2 são, respectivamente, menos 2 e 7. Pode-se concluir que o resto Rx da divisão de Px por x mais 1 vezes x menos 2 é, aí você tem os itens. Muito bem, amigos, vamos partir agora para uma resolução. Galera, quando você divide um polinômio Px, como ele diz aí, por um polinômio x mais 1, você obtém um quociente e um resto, ok? Vamos chamar o quociente de Q1, de x, e o resto, ele disse, na divisão de Px por x mais 1, o resto é menos 2, então o resto é menos 2, ok? Bom, como é que o dividendo, o divisor, o quociente e o resto se relacionam? Eu faço vários vídeos sobre divisão aqui e falo que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, eu pego esse produto e adiciono a ele o resto, aí eu obtenho o dividendo. Então, posso escrever que Px, o mesmo vale para polinômios, né? Px é igual a x mais 1, que é o divisor, vezes um certo quociente que ele não disse qual é, estou chamando aqui de Q1 de x, tá? Mais o resto, que no caso é menos 2. Bom, nós também sabemos que Px, quando dividido por x menos 2, deixa um certo quociente que eu não conheço, vou chamar de Q2 de x, tá? Um quociente, e o resto é quanto? 7. O resto é 7. Então, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente, mais o resto. Então, isso nos permite dizer que Px é igual a quanto? É igual a x menos 2, que é o divisor, neste caso, vezes o quociente, que eu chamei de Q2 de x, mais o resto, que no caso é 7, ok? O que é que nós queremos? Nós queremos o resto R de x na divisão de Px por x mais 1 vezes x menos 2, ok? Esse produto aqui, eu vou obter um quociente que eu vou chamar de Q3 de x e um resto que ele disse ser R de x. R de x é o resto. Então, vale ainda esse tipo de relação, o dividendo, que no caso é Px, polinômico que será dividido, é igual ao divisor, que no caso é x mais 1, vezes x menos 2, vezes o quociente, que é Q3 de x, mais o resto, que no caso ele chamou de R de x. Agora, o que que acontece? Quando a gente divide por um polinômio de grau 1, quando divisor é um polinômio de grau 1, o resto vai ser uma constante. Quando a gente divide por um polinômio de grau 2, certo? O resto, no máximo, pode ter grau 1. Então, o grau do resto é menor do que o grau do divisor. O divisor aqui é de grau 2, pois é x mais 1 vezes x menos 2. Isso é um polinômio de grau 2. Então, o resto vai ter grau no máximo 1. Pode até ser uma constante, mas o grau dele é no máximo 1. Então, esse R de x é algo do tipo ax mais b, onde pode até ser que o a seja zero. Pode até ser. E a gente quer descobrir, então, qual o valor de a, qual o valor de b. A gente sabe que o grau dele é no máximo 1, tá? Então, a gente vai descobrir o a e o b. A gente pode usar a seguinte técnica. Bom, essa expressão é válida, essa igualdade é válida para todo x. Então, a gente pode trocar, por exemplo, x por, digamos, 2. Calcular p de 2. Então, eu vou ter o que aqui? Essa parte vai dar zero, porque trocando x por 2, vai ter um fator aqui, ó. 2 menos 2, que dá zero. Numa multiplicação, se um dos fatores for zero, então o produto já vai ser zero, tá? Mais o R de x. Só que o x eu estou substituindo por 2. Então, vai ficar o quê? 2a, tá? Substituindo x por 2, ó. 2a mais b. E o p de 2, quanto que dá? O p de 2 a gente pode calcular daqui, ó. O p de 2 é 2 menos 2, vezes q2 de 2. mais 7. Só que essa parte aqui vai dar zero, justamente porque esse fator é nulo. 2 menos 2 é zero. Então, essa parte dá zero. Então, o p de 2 vale 7, tá? Então, a gente pode concluir que isso aqui é igual a 7. 2a mais b é igual a 7. A gente vai calcular agora o p de menos 1, para usar a mesma técnica. Trocando o x por menos 1, essa parte aqui se anula, ó. Porque eu vou ter menos 1 mais 1, vai dar zero esse fator. Então, essa parte se anula. Sobra só essa outra parte aqui, ó. Trocando o x por menos 1, a gente vai ter menos a mais b. E isso vai dar quanto? É só olhar para cá, ó. Quanto é p de menos 1? Essa parte aqui vai ficar menos 1 mais 1. Estou trocando o x por menos 1, né? Aqui o que? 1 de menos 1 mais menos 2. Então, essa parte vai dar zero, porque ficou menos 1 mais 1. Então, vai dar só o que? Menos 2. O p de menos 1 é igual a menos 2. Só que o p de menos 1, a gente viu através dessa relação, pode ser escrito como menos a mais b, trocando o x por menos 1. Essa parte zera. E aqui fica menos a mais b. O p de menos 1 é quanto? Menos 2. A gente já tinha visto. Então, a gente tem aqui um sisteminha, né? A gente tem um sisteminha aqui, ó. 2a mais b vale 7. E por outro lado, menos a mais b vale menos 2. Vamos resolver fazendo aqui a de cima menos a de baixo, ok? 2a menos menos a fica 2a mais a. Vai dar 3a, tá? Fazendo a adição aqui, tá? E agora aqui... Aliás, eu estou adicionando algo oposto dessa daqui. Tá? Eu estou fazendo a de cima menos a de baixo. Então, vamos ajeitar isso aqui. Estou fazendo a de cima menos a de baixo, né? 2a menos menos a. Fica 2a mais a, dá 3a. Agora, b menos b cancela. Cancela. Sobra o quê? 7 menos menos 2. Fica 7 mais 2. Dá 9. Então, 3a é 9. O a vale 3. Para determinar o b, eu posso substituir, né? Então, vamos substituir o a por 3 aqui. Fica 2 vezes 3, né? Substituindo o a. Mais b igual a 7. 2 vezes 3 é 6. Então, 6 mais b igual a 7. Daqui, a gente conclui que o b vale quanto? Se 6 mais b é 7, é porque o b é 1. Então, o resto, que é da forma ax mais b, o resto vai ser dado... De que maneira? Vai ser dado com ax? Bom, vai ser 3x mais b. Então, mais 1. O resto é 3x mais 1. O resto da divisão do polinômio p de x. Por x mais 1 vezes x menos 2 é 3x mais 1. Portanto, o item correto é o item E de elefante. Gente, fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!